E aí galera, tudo bem? Hoje eu vou estar ensinando 5 passos para aplicar no CFNAI. Bom, o primeiro passo são os formulários. Você vai ter que preencher uma tonelada de formulários. Por exemplo, recomendações pastorais, aonde o seu pastor recomenda você para estudar na escola. E também vários formulários de informações pessoais, a respeito de onde você mora, de onde você vem, como você aceitou Jesus e coisas desse tipo. Passo número 2. Você terá que traduzir vários documentos, mas não é só qualquer tradução, é uma tradução juramentada. Então você terá que traduzir o seu diploma, documentos também, como no passo número 3. Passo número 3. A tradução juramentada da sua grade curricular, ou seja, as suas notas do ensino médio. Passo número 4. Mais tradução juramentada. Você terá que traduzir a sua cartela de vacinas. Isso mesmo, coloca suas vacinas em dia, porque você vai ter que traduzir elas e receber uma assinatura do seu médico. E por fim, número 5. Nesse passo, você vai ter que enviar uma xerox do seu passaporte. Uma cópia do seu passaporte, para a escola ter todos os documentos para iniciar a sua aplicação no CFNAI. Bom galera, espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixa um like e se inscreve no canal, que nos próximos vídeos eu vou estar falando mais sobre como morar no exterior. E se inscreve no canal.